Ativar seu cadastro e fazer sua consulta pela plataforma digital da Opti é fácil e rápido. Vamos lá? Abra o aplicativo Conexa Saúde, disponível na loja de aplicativos do seu celular, e clique em Primeiro Acesso ou abra o link que a Central de Atendimento enviou e clique no botão Ative aqui sua conta. Na página de ativação, preencha o CPF e clique em Prosseguir. Na próxima tela, confirme seus dados de cadastro. Se estiverem corretos, clique em Meus dados estão corretos. Caso contrário, clique em Meus dados estão incorretos e corrija-os. Depois, clique em Enviar e seus dados serão checados. Em caso de divergência, podemos precisar confirmar sua identidade com uma foto do seu documento de identificação e outra foto de rosto. Em caso de problemas com o seu cadastro, não se preocupe. Você receberá uma mensagem de WhatsApp da Central de Atendimento do app com DDD 21 e nós vamos te auxiliar. Cadastro feito! É hora de criar sua senha, que deve ter no mínimo 8 caracteres. Escolha a sua e clique em Enviar. Neste momento, você receberá um e-mail e um SMS com código de confirmação. Digite o código e clique novamente em Enviar. Pronto! Cadastro ativado! Você já pode realizar suas consultas por vídeo, avaliar sintomas e ter orientação e acompanhamento de uma equipe médica especializada em oftalmologia sem sair de casa. Essa é mais uma vantagem do Grupo Opti para você. Baixe agora! Música 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 Legenda Adriana Zanotto